Quem é esse que foi anunciado por um anjo, a Virgem de Nazaré? É Jesus, o Filho de Deus enviado, o autor e consumador da nossa fé. Quem é esse que nasceu numa estrebaria, porque outro lugar não encontrou? É Jesus, o verdadeiro Messias, que o povo de Israel rejeitou. É Jesus, é Jesus, é Jesus o meu Salvador. É Jesus, é Jesus, que na cruz demonstrou tão grande amor. Quem é esse que na herói da jornada anda valentamente sem rancor? É Jesus, que levava a cruz pesada, no sacrifício do seu grande imenso amor. Quem é esse que veio cumprir a lei e que breve nas nuvens voltarão? É Jesus, é Jesus o Salvador e Rei dos Reis, que nesse dia a sua igreja vem buscar. É Jesus, é Jesus, é Jesus o meu Salvador. É Jesus, é Jesus, é Jesus, que na cruz demonstrou tão grande amor. É Jesus, é Jesus, que na cruz demonstrou tão grande amor. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, Com gozo e amor trabalhando pra Deus, Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, que consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, Alegramente andando pra o lindo céu. Quando em Cristo largares a luz, Jesus te coroará. Com santo gozo em glória, Ele me consolará. Esquecerás teus lidares, Esquecerás teus lidares, Simulações e pesares, Quando no céu desfrutar em perfeita paz. Lerra bendita, E divina, real da Palestina, onde nasceu Jesus. Nestas nações comuns, banhada pelo nome, que derramou sua luz. Esta história inesquecível, pois em Teu seio se derramou. Sangue, precioso sangue, dono e gênito meu. Sangue, precioso sangue, dono e gênito filho de Deus. Contam a história do passado, que em Teu seio sagrado nasceu o Salvador. E em Tuas formosas oliveiras, pregou para milhares a palavra de amor. Esta história inesquecível, pois em Teu seio se derramou. Sangue, precioso sangue, dono e gênito filho de Deus. Sangue, precioso sangue, dono e gênito filho de Deus. Ficaram em Ti as testemunhas, que são os velhos muros de Jerusalém. Velhas paredes destruídas, que se tivessem vidas, falariam também. Eis a história inesquecível, pois em Teu seio se derramou. Sangue, precioso sangue, dono e gênito filho de Deus. Sangue, precioso sangue, dono e gênito filho de Deus. Sangue, precioso sangue, dono e gênito filho de Deus. Sangue, precioso sangue, dono e gênito filho de Deus. Jesus, eu te quero, vem pertinho de mim, sentir Tua graça, o Teu amor é sempre. A Tua presença, é bastante pra mim, Jesus, eu te quero, vem pertinho de mim. Agora, tão feliz a Ti canto, sentindo o poder do Espírito Santo. Eu só vivo contente, Jesus, é pra mim, Jesus, eu te quero, vem pertinho de mim. Jesus, eu te quero, vem pertinho de mim, Tu és meu amparo, Tu não me deixas cair. Contigo ao meu lado, vem e sempre seguir, Jesus, eu te quero, vem pertinho de mim. Agora, tão feliz a Ti canto, sentindo o poder do Espírito Santo. Eu só vivo contente, Jesus, eu te quero, vem pertinho de mim. Irmão, eu noto em Teu rosto A sombra do Espírito Santo. A sombra do Espírito Santo. As brugas do amargura, Ó irmã, E este de tão longe, De terras tão distantes, Aos braços do Senhor. Aos braços do Senhor. Jubila, irmão, Jubila, irmão, Jubila, irmão, Jubila, irmão, Pois é chegado a salvação. Iremos nós ao morado, Lugar chamado Redenção. Irmão, Irmão, Chegaste tão cansado, Da casa do pecado, Jubila, Cidade tão cruel, Cidade tão cruel, Ó irmão, O povo está sorrindo, E saudade bem-vindo, A casa de Israel. Jubila, Jubila, irmão, Jubila, irmão, Pois é chegado a salvação. Jubila, irmão, Pois é chegado a salvação. Lugar chamado rei de sã Oh, eu creio que o Cristo morto na cruz tem poder pra vida hoje transformar. Transformou-me completamente, vida nova tenho eu, sempre mais, sua bunda e ele estar. Oh, eu creio no monte Calvário, oh, eu creio sem climas, climas, quando tudo aqui deixar de existir. Estarei junto a cruz sem climas, oh, eu creio que a cruz com seu véu de mistério certamente chegará ao fim. Pela fé vencerei as trevas, a morte e a dor, vida eterna lá terei eu enfim. Oh, eu creio no monte Calvário, oh, eu creio sem climas, climas, quando tudo aqui deixar de existir. Estarei junto a cruz sem climas. São as santas escrituras que nos contam de Jesus. O palquinho das alturas fez brilhar nas tevas luzes. O palquinho das alturas fez brilhar nas tevas luzes. O palquinho das alturas fez brilhar nas tevas luzes. O palquinho das alturas fez brilhar nas tevas luzes. O palquinho das alturas fez brilhar nas tevas luzes. O palquinho das alturas fez brilhar nas tevas luzes. O palquinho das alturas fez brilhar nas tevas luzes. O palquinho das alturas fez brilhar nas tevas luzes. O palquinho das alturas fez brilhar nas tevas luzes. do que tu, viver Jesus no meio do Nazareno, mas que eu cerco pela porrente das águas, mas que eu sou o que vive sempre a brilhar, eu tenho mais necessidade do que tu, viver Jesus que veio me salvar. Eu tenho mais necessidade do que tu, mas que parte meu por sua vista, eu tenho mais necessidade do que tu, viver Jesus na terra prometida, mas ainda que a tráquima perdida, de ser achada porque desapareceu, eu tenho mais necessidade do que tu, viver Jesus, viver no lindo céu. Qual um glorioso cristão é pensar, eis, na cidade que não tem igual, Onde os muros são de burujaspe, e as ruas de ouro e cristal, Pensa como será glorioso, ver se a riofalo te dá, Pensa como será glorioso, ver o rio da vida e luz, Cujas margens juntadas de lírios, são a glória de nosso Jesus. Haverá-la perfeita a aurora, pois Deus mesmo a lumeará, Se o cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá, Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, Qual será disputar as riquezas, que esperam os salvos além, Os encantos do mundo não podem, ou buscar essa glória da lei, Não almeja viver um amigo, nessa forma os a Jerusalém. Amém. 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 Uma voz, venice lá do céu, canta, canta, canta para mim, Ore, ore, ore uma vez mais, segue, segue, segue a posse, Venha ser fiel até a morte Eu serei contigo até o fim Logo estarás aqui no céu Onde tem uma coroa preparada para ti Logo estarás aqui no céu Onde tem uma coroa preparada para ti Onde tem uma coroa preparada para ti Ore, ore, ore uma vez mais Segue, segue, segue após mim Venha ser fiel até a morte Eu serei contigo até o fim Logo estarás aqui no céu Onde tem uma coroa preparada para ti Logo estarás aqui no céu Onde tem uma coroa preparada para ti Vividão não vem de Deus Vividão não vem de Deus Foi no espelho anjo de valor Vividão se transformou no maldito satanás Perdeu a glória e nunca mais achará Criou na terra uma grande confusão Suas astúcias nunca, nunca satisfaz Nosso Deus é Deus de paz Nosso Deus é Deus de paz Não aceita a divisão Povo comprado pelo sangue de Jesus O nosso Deus não ensinou O nosso Deus não ensinou Subida aí Pois essa obra, por maior que ela seja Jesus quer que ainda cresça Nunca, nunca dividir Um tal coré lá no deserto Conspirou contra Moisés Dividiu o povo de Deus Moisés muito firme Clamou ao céu e Deus lhe ouviu Logo a terra se abriu Desceu o coré com o povo sem Nos seus pecados foram sepultados vivos Mas no juízo também comparecerão Pois Jesus Cristo não adere em confusão Nosso Deus é Deus de paz Não aceita a divisão Povo comprado pelo sangue de Jesus O nosso Deus não ensinou-se de trair Pois esta obra, por maior que ela seja Jesus quer que ainda cresça Nunca, nunca dividir Abissalão Abissalão Jove a traente Com palavras de sojeiras Ganha nome para si Divide o povo Prometendo de troféu Sem saber que o Deus do céu Estava ao lado de Davi Lá no carvalho Lá no carvalho onde ficou pendurado Identifica a sua rebelião Na injustiça Na injustiça pereceu-se o divisor Dando prova que o Senhor Não aceita a divisão Pouco comprado pelo sangue de Jesus O nosso Deus não ensinou-se de trair Pois esta obra, por maior que ela seja Jesus quer que ainda cresça E nunca, nunca dividir Música Música Música